Pense num bicho competente que desafia a humanidade Pra falar bem a verdade amedronta o inocente Já vi cabo experiente, rira menino amador Pois ele não tem pudor, nunca perdoa ninguém Come tudo que se tem e a ciência vai até se esforçar Só duvido ela explicar o poder que o priquito tem Como é que um danadinho carregado de cheiro meio duvidoso Molhado, frio, viscoso, beiçudo, sebento e rachado Consegue fazer tanto estrago, eu mesmo já me lasquei Se até o menino meio da xoxota virou refém Comer uma que não fez bem, que fez o tornozinho lixar E a Copa América ou o Brasil ganhar com o poder que o priquito tem De tamanho inexpressivo comparado a utilidade É o caminho da felicidade, grande e antidepressivo Deixa o homem inofensivo, doido pra fazer besteira Abre mão da vida inteira, abandona a família que tem Fica sem nenhum vintém, faz até pensar que é novo Depois ainda vira corno com o poder que o priquito tem Causador de muita guerra, pode puxar na memória Desde o começo da história o Xibiu dominou a terra Adão se lascou com Eva, Cleópatra fodeu bocado Helena deixou seu legado, que Troia conheceu bem Maria bonita também fez Lampião ficar na linha E Xuxa virou rainha com o poder que o priquito tem A mulher que sabe usar essa força sobrenatural Desafia o bem e o mal e com certeza vai ganhar Já vem nego se matar, endoidecer de repente Parar de beber e ficar crente Perder forças ao além Pode juntar os X-Men e a liga da justiça todinha Que não chega aquela babinha do poder que o priquito tem Ai... Ai... Ai...